Olá, eu sou Michel Haddad, médico psiquiatra, e eu estou aqui para falar sobre um tema extremamente importante na atualidade, a fronteira entre burnout e depressão. Para ter acesso a mais aulas como essa, acesse www.psicofarmacologia.com.br. A ideia de que o trabalho e o trabalho extenuante está relacionado diretamente com o sucesso profissional, com o sucesso financeiro, o sucesso social, vem de muito tempo, principalmente relacionado às práticas capitalistas. Eu trago aqui uma frase, uma reflexão acerca desse pensamento. Vocês, brancos, são loucos. Impelidos pelas suas máquinas, se matam de trabalhar até os 60 anos. Depois, quando já velhos demais para fazê-lo, começam a pensar, a viajar, a divertir-se. Nós distribuímos as horas alegres ao longo da vida, não terá razão o índio? Esse pensamento vai de encontro com essa reflexão acerca da relação entre trabalho e sucesso. Será mesmo que o trabalho extenuante, aquele trabalho intenso, está diretamente relacionado com o sucesso financeiro, o sucesso social? Muitas vezes o trabalho pode ter desfechos negativos, como é o caso da Síndrome de Burnout. A definição de Burnout vem do inglês, evidentemente, e significa queimar por completo. Ou seja, queimar até não tem mais nada para ser queimado. Queimar por completo sem que haja mais possibilidade de produzir energia. Ou, uma definição mais moderna, que também está no dicionário, é ficar esgotado por ter trabalhado demais. Também conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional. A primeira vez que Burnout aparece na literatura, nos escritos, de um modo geral, na cultura, ela se relaciona-se a esse livro do Shakespeare, onde tem uma passagem que é esta. She burn out love as soon as straw out burn it. Ou seja, ela foi consumida, queimada, pelo amor, assim como a palha queima. Notem que a entrada do Burnout na literatura não é através dos livros médicos, e sim através do romance da poesia de Shakespeare. Mas vamos falar um pouquinho aqui de história. A primeira vez que Burnout aparece na literatura médica, aí sim, em 1953, é no estudo de caso de uma enfermeira que trabalhava com psiquiatria, que ficou desiludida demais com o seu trabalho. Isso é importante, esse termo desiludida, porque a posteriori, vamos ver que a desilusão, a falta de satisfação com o trabalho, é um componente muito importante da Síndrome de Burnout. Um pouco mais adiante, em 1960, a gente tem a descrição de um caso de Burnout, mas dessa vez de um arquiteto e não de um profissional ligado à saúde, aos cuidados de saúde. Esse arquiteto, ele abandonou a profissão, como o Green descreveu em 1960, porque também estava desiludido com o trabalho. Em 1969, já sai um artigo científico com a expressão, Steph Burnout, ou seja, relacionado, assim, ao queima, ao cansaço, à desilusão com o trabalho, mas dessa vez relacionado à polícia, ou seja, eram policiais que estavam ali para cuidar de delinquentes, de pessoas que tinham cometido infrações legais, estavam presos, jovens delinquentes, e esses jovens, então, geraram um certo desgaste nesses que estavam cuidando da sua internação, da sua prisão. Só que dessa vez, os policiais não ficaram desiludidos com o trabalho. Eles apresentaram comportamentos estranhos, né? Estranhos comportamentos, como o Bradley descreve, que também, a posteriori, aparece como um dos sintomas, um dos tripés ali, que compõe o tripé da síndrome de Burnout, que vamos ver adiante. Contudo, os créditos vão para Herbert Freudenberg, que em 1974 descreve um artigo sobre o Steph Burnout, porém relacionado diretamente com profissionais da saúde. Então, ele descreve ali sintomas graves, de um quadro grave de estresse e esgotamento nos profissionais envolvidos com o cuidar. Por isso a palavrinha aí, Steph. E essa descrição clínica foi marcada por exaustão, indiferença, incapacidade para cuidar, impaciência e grande irritabilidade, sensação de onipotência, paranoia, cansaço emocional e desorientação. Ou seja, são pessoas ali que, imbuídas da atividade de cuidar, motivadas pelos cuidados de outras pessoas, por ofertar cuidados de outras pessoas, se desgastaram ao longo de sua jornada. Mas são pessoas, evidentemente, que se projetavam muito no trabalho, ou seja, que tinham uma alta expectativa com relação aos cuidados médicos. E é a primeira vez, então, que a gente tem uma descrição clássica de Burnout relacionado aos cuidados da saúde. E foi a ele que foi conferido aí o título de descritor dessa síndrome chamada Burnout. Mas no Brasil, já em 1971, notem que o Freudenberg escreveu esse artigo em 1974. Mas no Brasil, em 1971, a gente teve também uma descrição relacionada aos médicos sobre um ser tanatolítico. O que é o ser tanatolítico? É o ser que tem como objetivo a quebra da morte, ou seja, impedir a morte, impedir o sofrimento, impedir a evolução patológica dos indivíduos. Isso, muitas vezes, era levado por uma imposição social, ou seja, a sociedade demanda muito, demandando muito dos cuidados dessa prática profissional, solicitando muito os cuidados dessa pessoa, no caso, o médico, foi a descrição em 1974, e também essa posição de um ser onipotente, ou seja, um ser que deve dar conta de toda a demanda que a gente sabe que não é pouca. E isso evolui ao longo do tempo, ao longo do tempo, novos estudos foram apresentados, mostrando que essa questão social do médico, esse mandato social do médico, muitas vezes leva a relações corrompidas com as instituições. Muitas vezes notamos uma certa pressão em cima do médico, justamente porque ele não pode abdicar desse mandato social, não só o médico também, como todos os profissionais ligados à área da saúde. Então, desse modo, a gente vê situações de não entendimento das necessidades do médico, e diante da morte ou doença incurável, esse que é o cuidador também sofre da mesma angústia das demais pessoas envolvidas com esse processo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui com relação à palavra staff. Staff vem de pessoal funcionário de uma empresa, ou seja, da equipe, daquele que provém, que consegue cuidar, daquele que sustenta determinada função de outro. Mas, essa palavra é a delívia do italiano, da estafa, que significa estribo, que é o apoio dos pés do cavaleiro em cima do cavalo. Inclusive, vem de um termo bastante... Dessa palavra provém um adverbo, um termo bastante comum, que é perder as estribeiras, do italiano perder e ler staff, ou seja, mostrando aí que a denominação de perder as estribeiras, desse esgotamento, já vem também de um dito popular, um dito social. E desse modo, no português, a estafa, ela se aproxima também da descrição de uma doença. Ou seja, o cérebro... A mente é um cérebro inserido numa cultura, né? Mas, muitas vezes, a cultura, de algum modo, cria as entidades nosológicas, as entidades clínicas, e aí, depois, a medicina absorve, não é? Essa relação, a gente pode notar, por exemplo, nessa questão aqui da estafa. Porque a estafa, ela é descrita popularmente, está aí em toda a mídia leiga, mas não tem uma descrição de estafa, por exemplo, num compêndio de psiquiatria. Não está lá a descrição dessa entidade clínica nosológica sendo uma doença relacionada, um transtorno mental relacionado à saúde psíquica das pessoas, né? Desse modo, então, eu diria que a estafa, o burnout, ele é, sim, uma síndrome nosológica, né? Uma condição nosológica que veio nesse caminho do social para a medicina. E, não menos importante, também devemos ter muita atenção no cuidado dessa condição. Então, está aí os sintomas da estafa, popularmente falando. Falha de memória, insônia, irritabilidade, agressividade, desânimo, tristeza e angústia. Azia, má digestão e diminuição do desejo sexual. Na nossa prática médica, é fundamental um exercício nosológico. Uma das relações com os nossos pacientes é como que a gente define e consegue alocar as doenças, né? Isso é um instrumento não só de trabalho com relação aos nossos pacientes, mas também de comunicação entre os profissionais da saúde, mas também é importante para a produção da ciência como um todo. Vale a pena lembrar que na psiquiatria, por a gente não ter agentes etiológicos bem definidos, não usamos o termo habitual de doença, e sim de síndromes ou transtornos. Na CID-10, na classificação internacional das doenças, da décima revisão, do início da década de 90, a gente vê lá a descrição da síndrome de burnout. Contudo, a síndrome de burnout não faz parte dos transtornos mentais relacionados ao comportamento. Está sim no capítulo relacionado às doenças do trabalho, né? Problemas relacionados com a organização do seu modo de vida. E também se traduz aí como esgotamento. Na CID-11, que deve aparecer para a gente aí, vai ser operacionalizada em 2022, né? A síndrome de burnout também está num capítulo à parte dos transtornos mentais. Está num capítulo intitulado problemas associados ao emprego ou desemprego, né? E seguindo a CID-10, também a CID-11 deixa o burnout fora do capítulo dos transtornos mentais comportamentais ou do neurodesenvolvimento. Vale lembrar que no DSM-5, burnout não tem, não existe qualquer citação de burnout no DSM-5. Por quê? Não entende-se ainda como idade, como medo de que burnout está relacionado com doenças, com transtornos mentais e sim com doenças relacionadas ao trabalho. E, diante disso, evidentemente que não temos uma definição consensual do que é a síndrome de burnout, do que é o burnout. Mas nós temos sintomas cardinais que foram descritos por Mellest, que foi a maior pesquisadora, Cristina Mellest, uma psicóloga que foi uma das maiores pesquisadoras do assunto sobre burnout. E ela coloca, então, descreve o tripé dessa síndrome, que é marcada por exaustão emocional, mas também relacionada a um esgotamento emocional, a essa queima por completo, de onde deriva o termo burnout. A despersonalização, que é uma indiferença pessoal ao cinismo, não é a despersonalização que a gente vê descrita como alteração da consciência nos quadros de ansiedade ou na esquizofrenia, e sim como um mecanismo de defesa própria, aonde o cuidador se afasta dos indivíduos, ou seja, cria uma barreira entre o cuidador e o paciente, e o doente, criando, então, uma certa indiferença, um cinismo, e até, muitas vezes, infelizmente, um desleixo, um mau cuidado com esse ser que está ali buscando por atendimento. E uma redução da realização pessoal, ou seja, uma frustração. Eram indivíduos que colocaram muito desejo, muita ideologia no seu trabalho e foram frustrados por razões diversas, mas principalmente pela falta de reconhecimento e pelo, então, esgotamento que essa prática o levou. Esse gráfico aqui mostra que o burnout tem sua incidência diretamente ligada com eventos adversos associados ao trabalho, ou seja, esse tempo, conforme vai passando, conforme esse indivíduo vai trabalhando com os cuidados de saúde e vai passando por eventos adversos, experiências negativas, maior é o risco de ele desenvolver burnout. Ou seja, burnout provém de um acúmulo de experiências desagradáveis, negativas no trabalho. A prevalência de burnout na comunidade médica é altíssima e assustadora. Estima-se que quase um a cada dois médicos, em alguns determinados estudos, apresente ou já apresentaram burnout. Ou seja, quase até 85% em outros artigos, em outros estudos, é a prevalência de burnout na população médica, nos médicos. A OMS coloca como uma das principais doenças de europeus e americanos ao lado de diabetes e doenças cardiovasculares. Ou seja, é fundamental que a gente tenha atenção com essa síndrome, consiga diagnosticá-la para evitar o desfecho negativo que ela pode acarretar. Como é que é a descrição na CID-11 do burnout? É um estresse crônico no local de trabalho, isso é importante, local de trabalho, é uma doença totalmente relacionada ao trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, é um indivíduo que veio sofrendo estresse ao longo da vida na sua jornada de trabalho e isso não foi manejado adequadamente. E é caracterizado por sentimentos de esgotamento ou esgotamento de energia. Notem que tem uma semelhança muito grande com o tripé descrito por Meslach lá atrás, na década de 80. Então, sentimentos de esgotamento ou esgotamento de energia é o primeiro passo, o primeiro tópico para a gente fazer um diagnóstico de burnout. O segundo é o aumento da distância mental do empregado ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho de alguém. Ou seja, é justamente esse distanciamento entre o cuidador e o paciente, entre o médico e o seu paciente. E uma redução da eficácia profissional, muitas vezes motivada pela questão da frustração, pela falta de reconhecimento, o indivíduo não consegue ser mais produtivo como antes. Agora, importante mesmo a definição de burnout na CID-11 é isso, que é uma doença que refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional e não deve ser aplicado para descrever experiência em outras áreas da vida. Ou seja, se esse tripé, por exemplo, estiver relacionado com uma outra temática da vida do sujeito, não deve ser aplicado o tema burnout. Tem que ser aplicado especificamente quando essa sintomatologia está relacionada com o trabalho. Mas e burnout e depressão? Isso é uma questão muito delicada na nossa prática, na nossa literatura médica. Trata-se de uma forma de depressão ou um fenômeno distinto? Será que são coisas diferentes ou uma está bem conectada à outra, sendo até difícil a distinção? Aqui lembrando, pessoal, que o episódio depressivo na CID-11 vai sofrer algumas alterações. Uma das coisas mais importantes é que você vai ver aqui que o episódio depressivo na CID-11 ele é uma das poucas doenças, poucos episódios de humor que você vai precisar de fechar de critérios específicos para fazer o seu diagnóstico. A esquizofrenia também será assim. E outra coisa importante é que nós não faremos diagnóstico de episódio depressivo isoladamente. A gente vai fazer o diagnóstico de transtorno depressivo. E aí sim pode ser um episódio simples ou um episódio único, tá? Mas a gente não fará mais o diagnóstico de episódio depressivo especificamente, isoladamente. Então nós vamos precisar da presença de humor deprimido ou perda de interesse e prazer, né? E outros sintomas que estão organizados aí nos clusters de sintomas cognitivos comportamentais e neurovegetativos. Os sintomas cognitivos comportamentais incluem incapacidade de se concentrar ou indecisão, crenças de baixa autoestima ou culpa inadequada, desesperança, pensamentos de morte. E os sintomas neurovegetativos incluem insônia ou hipersônia, alteração do apetite ou peso, agitação ou retardo do psicomotor e fadiga, tá? E o cansaço então, né? Como eu disse, vai ser uma das poucas áreas que vai precisar de um número de sintomas, pelo menos cinco por duas semanas. Mas notem só, lá em 1974, quando o Freudenberg descreve a síndrome de Steff Burnout, ele coloca que a pessoa, né, na qual ele estava relatando, parecia, né, deprimida. Então, assim, notem que lá desde a primeira descrição acerca de Burnout, já ficava muito difícil separar essas duas entidades. Foi aí descrito a confluência dessas duas entidades nosológicas. Burnout e depressão. Burnout. Nós veremos que na síndrome de Burnout há uma predominância de sintomas, como exaustão mental ou emocional, fadiga e depressão. Temos uma ênfase nos sintomas mentais e comportamentais mais do que nos físicos. Isso na depressão pode ser um pouco diferente. A gente pode ter ênfase também nos sintomas físicos, mas no Burnout é mais na questão mental e comportamental. Os sintomas de Burnout estão estritamente relacionados ao trabalho. Isso eu já tinha dito anteriormente e é fundamental a gente sair com essa concepção de que Burnout é uma doença relacionada especificamente ao trabalho. E vamos também ter aqui que os sintomas se manifestam em pessoas que não sofriam de psicopatologia antes. Ou seja, não necessariamente a pessoa tinha que estar deprimida ou ter um transtorno de ansiedade para desenvolver Burnout. É uma condição que pode aparecer em indivíduos rígidos e, aliás, a grande maioria dos casos são de evolução deste modo, em pessoas rígidas que depois começaram a apresentar a síndrome de Burnout. A eficácia diminuída de desempenho no trabalho ocorrem devido a atitudes e comportamentos negativos. Ou seja, é um reflexo. A frustração que o indivíduo, a falta de reconhecimento que esse indivíduo passa a ter no desenvolvimento das suas atividades laborais, levam a uma eficácia diminuída. Na depressão temos todos os domínios da vida do sujeito afetados. Depressão é um diagnóstico muito mais amplo. Burnout é um diagnóstico mais estrito. E a depressão pode ser um resultado do Burnout. Ou seja, o indivíduo pode, então, ali, apresentar um quadro de Burnout e evoluir para a depressão. Como a própria Meshach já coloca, Burnout não é um problema somente do indivíduo, mas do ambiente social do qual ele trabalha. Ou seja, não é uma doença específica do indivíduo, mas sim de todo o contexto laboral que ele está envolvido. Alguns autores colocam que Burnout seria uma forma de depressão relacionada ao trabalho. Ou seja, que não haveria distinção. E sim que seria a depressão relacionada ao trabalho. E outros estudos colocam que depressão segue o Burnout. Ou seja, que o desfecho do Burnout muitas vezes pode ser depressão. Tendo, então, altos níveis de exigência psicológica, baixos níveis de liberdade de decisão. Ou seja, o indivíduo se vem refém de situações onde ele gostaria de agir de acordo com suas convicções para uma melhor prática profissional, principalmente nos cuidados da saúde. E muitas vezes não pode assim fazer por questões diversas, como, por exemplo, uma questão institucional. Baixos níveis de apoio social no trabalho. E o estresse devido ao trabalho inadequado, ao ambiente inadequado de trabalho. Mas quem está em risco para desenvolver Burnout? Quem está mais propenso a desenvolver essa síndrome? Pessoas que trabalham muito, evidentemente. Quem tem uma longa jornada de trabalho, que tem um grande estresse relacionado ao trabalho, uma pressão aumentada do trabalho, tem mais risco de desenvolver Burnout. Profissionais da saúde e professores, notem que hoje nós temos o entendimento que Burnout é uma síndrome que se estende para outros profissionais, além dos profissionais ligados à saúde, também com professores. E profissionais de saúde e professores são, então, as classes de trabalho que mais estão envolvidas com Burnout. A idade entre 30 e 40 anos parece ser a idade mais, com maior suscetibilidade para desenvolvimento de Burnout. A prevalência é igual entre homens e mulheres. Mulheres se queixam e têm presença mais de exaustão, de diminuição da energia física, e homens mais de despersonalização. Lembrando que despersonalização nesse contexto é a indiferença, o afastamento afetivo com os cuidados das outras pessoas. Mais em solteiros, mais com pessoas também que têm características de rigidez, de inflexibilidade, que são muito perfeccionistas, e aquelas pessoas, evidentemente, também que não encontram reconhecimento de modo habitual, essas terão mais propensão a desenvolver a síndrome de Burnout. Entre os profissionais médicos, entre as especialidades, notamos aí que a medicina de UTI, medicina de família e quem trabalha em emergência são as três primeiras especialidades em prevalência de Burnout. O diagnóstico pode ser feito também através do Message Burnout Inventory, que é um inventário que, inclusive, foi traduzido para o Brasil, que tem 22 itens que são ligados a sentimentos em relação ao trabalho e à frequência dos sintomas. Temos sub-itens que compõem a síndrome, como a exaustão emocional, a despersonalização e a realização profissional. A alta pontuação nos sub-itens desgaste emocional e despersonalização e baixa pontuação no sub-item realização profissional é classificado como alto índice da síndrome de Burnout. Em 1995, nós temos aqui a tradução do inventário de Meslash para o português, que podemos utilizar para fazer o diagnóstico da síndrome. Notando, uma coisa importante que deve ser notada é que, quando usamos o inventário, então, por exemplo, o inventário para fazer o diagnóstico de depressão, o inventário para fazer o diagnóstico de síndrome de Burnout, notamos uma diferença grande entre as duas síndromes. Contudo, quando usamos apenas sintomas clínicos, essa diferença fica quase imperceptível. É mais difícil da gente separar Burnout de depressão através de apenas critérios clínicos. O impacto da síndrome de Burnout é altíssimo. Estima-se que mais de 150 bilhões de dólares são gatos anualmente com essa síndrome. E vamos ter um efeito no trabalho, principalmente, como o absenteísmo, aposentadorias precoces, licências por auxílio doença, todos os desfechos negativos. Necessidade por parte da organização de reposição de quadros de funcionário, transferências, novas contratações, novo treinamento, entre outras despesas. E, evidentemente, que a qualidade dos serviços prestados e o nível de produção fatalmente são afetados, assim como a lucratividade. Ou seja, cuidar da saúde mental dos trabalhadores é fundamental para uma boa prática funcional, para um bom desenvolvimento profissional. E aqui no Brasil, a portaria 1339, de 18 de novembro de 1999, traz que a síndrome de Burnout é, sim, uma síndrome relacionada com o trabalho e o indivíduo que sofre dessa síndrome tem todo o direito de receber auxílio do sistema previdenciário brasileiro, bem como afastamento, aposentadoria, entre outros benefícios. Vamos falar agora sobre tratamento da síndrome de Burnout. Esse estudo de 2015 é bastante interessante. Foram observados 2.936 trabalhadores dinamarqueses. E qual foi a conclusão que esse estudo chegou? Foram duas conclusões, na verdade. A primeira é que Burnout é preditor de tratamento com antidepressivos. Ou seja, o indivíduo que sofre de Burnout, muito provavelmente vai tomar antidepressivos. E a relação é mais forte em homens do que em mulheres. Uma coisa fundamental do Burnout é a psicoterapia. Ou seja, manejar esse tratamento, tendo como pilar a psicoterapia, é fundamental, porque é uma doença de relação. É uma doença com componente psicodinâmico bastante importante, porque trata-se da relação do indivíduo com o seu local de trabalho. Em se falando de tratamentos medicamentosos, os inibidores seletivos à recaptura de serotonina parecem ser os mais adequados. Ou seja, usar medicamentos que têm como base a modulação serotoninérgica parece que leva a melhores desfechos relacionados à síndrome de Burnout. Os noradrenérgicos têm aí o seu emprego questionado, principalmente pela excitação. Como tem uma relação também intrínseca entre Burnout e estresse, não parece que a neuromodulação por vias noradrenérgicas seja o melhor caminho para um desfecho positivo. E evidentemente que tratar comorbidades. Burnout é uma síndrome que tem uma relação estreita com outras comorbidades, como, por exemplo, abuso de álcool, abuso de substâncias, comportamentos relacionados ao espectro do transtorno obsessivo compulsivo, ao transtorno de personalidade anancástico. Então, tratar todas essas comorbidades é fundamental também para conseguirmos um êxito terapêutico. Concluindo, pessoal, a prevalência de Burnout é incerta. Não sabemos ao certo quanto temos de síndrome de Burnout em todo o mundo. Principalmente por quê? Porque é uma síndrome de difícil delimitação nosológica, de difícil delimitação clínica, não está nos manuais, nos critérios diagnósticos dos transtornos mentais, e sim só naqueles relacionados ao trabalho. Pode se apresentar em comorbidade com algumas doenças psiquiátricas, o que dificulta ainda mais o diagnóstico, ou até desencadear, como é o caso da depressão, não é? Mas, diante disso, nós vemos aí uma carência de estudos que avaliem as taxas de comorbidade entre essas duas condições e as possíveis relações causais entre depressão e Burnout. Nos parece que o estágio final do Burnout é quase indistinguível da depressão, ou seja, aí essas duas entidades clínicas, elas se fundem, não é? Então, o Burnout seria aquela sintomatologia ligada ao trabalho que gera um mal-estar que culminaria aí com uma síndrome depressiva. Talvez tenham até compartilhem da mesma via fisiopatológica. Acima de tudo, o Burnout é um construto social. Desde a denominação do seu nome, na nomenclatura da doença, o Burnout, a estafa, é um construto social, mas pode ser entendida como uma síndrome depressiva ligada ao trabalho. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter conseguido trazer um pouco mais de luz sobre esse tema, sobre a dificuldade que é a distinção de Burnout e depressão, mas também sobre a necessidade de abordagem específica para essa condição para que a gente consiga, então, obter sucesso terapêutico e uma melhor relação entre profissionais de saúde, principalmente, e o seu ambiente de trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Tchau.